Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Vai remando, remando, remando Remando, remando Remando no barco para a cheira Vai Jorge, é o forró da Tijucana, rapaz A gravada ao vivo Lá vai o meu amor Essa é minha patroa, viu? Ouvir assim E lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor E lá vai o meu amorzinho Remando Ai, ai Remando no barco Vai remando, remando Remando no barco Vai, 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 vai Remando Creu, 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 creu Puta que pariu Oh, aviãozinho danado Pra balançar Balançar, vai, não cai E ninguém pode parar Oh, aviãozinho danado Pra balançar Balança, caiteiro E sem parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho 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 Oh, avianzinho pode vir pra balançar, 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 balançar Oh, avianzinho danado pra balançar, vem danada Avianzinho, 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 avianzinho Chama na catraca Vem danada Olá senhor Eu hoje vou pra sua casa Minha espera no bordão Oi E coração desarmar Com um dão de solidão Eu juro que me arrependi E falta você perdoar Eu não aguento essa saudade E esse amor Eu sou passarinho de... Vocês aí! Tchum, tchum, tchum E na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de uma pessoa E vê se não me ligar comigo E se você ama, perdoa Vai! Vai! Ao vivo! Vai pro YouTube, hein! Vai, meuzinho! Hoje eu vou na sua casa Minha espera no portão E coração desarmar O mundão de solidão Eu juro que me arrependi E falta você perdoar Eu não aguento a saudade Esse amor vai me matar Eu sou passarinho que voo Eu quero voltar domingo Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrir Nos braços de uma pessoa E vê se não me ligar Vai, Bandeleia, vai! Se você Eu já procurei abrigo Nos braços de uma pessoa Mas, Bandeleia, vai! Sim! É, Maurício! É, tá que tá aí, rapaz É, tá que tá aí Vem! Só você Mas o meu coração querido Eu me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer O seu abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem E volta a beber Volta, neném Se não for você Vai lá, senhor! Eu tô com saudade Que eu sentadinho aqui do tempo E volta a beber Volta, neném Mais uma vez! É, eu tô com saudade Mais uma vez! É, eu tô com saudade E volta, neném Se não for você Mais uma vez! Ainda nada! É o forró! Anem, bebê! Esse sim faz a festa! É, eu tô com saudade Nem aquele beijo Só você que tem E volta a beber Volta, neném Se não for você Não vai ser Eu! Vai! Oi! Ao vivo é mais gostoso Vai, vai, vai! Aquele sentadinho que tu tem Volta, neném Volta, neném Se não for Vai, 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 vai! Eu! Eu tô com saudade Eu tô com saudade E eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade O menino, de voo, vai, deixa revolver O menino, de voo, vai, deixa revolver Vai, vai, deixa, vai, deixar Vai, deixa, vai, deixa Menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó A casa de vovó só nasceu desmantelada Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Fica na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Olha na casa de vovó só nasceu desmantelada Chegou o fim de semana, beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Fica na calçada dizendo assim O menino de vovó vai deixar Vai, menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar O menino de vovó vai deixar Ao vivo Manda um abraço pra todo o pessoal do Youtube Fica me seguindo e comentando os vídeos lá A todos vocês do Youtube, obrigado Forró, André Ribeiro do Youtube André Ribeiro do Youtube Esse sim faz a favor Vai Oi Oi Fala mal de mim pra vários amigos Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Viver aí cuspindo no prato que tu comeu Viver aí cuspindo Vai, vai Oi Manda um abraço pra todos vocês Pessoal de vassouras Júlio Fábio Adoro o pessoal lá de vassouras E também é pessoal de São Paulo Vai lá Chama Vai Fala mal de mim pra vários amigos Puta que pariu Vai Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Viver aí cuspindo Fala mal de mim pra vários amigos meus Lembra o pessoal que sabe o que vem Tô lá no forró do maninho, viu? Sem ser amanhã, dia 13, viu? Vai Sabe o que vem dia 13, forró do maninho comigo Ao vivo Ai Fala mal de mim pra vários amigos, ah Fala mal de mim pra vários amigos, ah Pode falar Pode falar Fala bebecinha Vem, 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 pode Pega a latinha vazia Só as mulheres solteiras, por favor Eu disse solteira Pega a latinha vazia As mulheres solteiras As solteiras As solteiras Que eu disse, viu? Puta que pariu É passo apaixonado Pega, pega, pega Pega, vai, vai Tá faltando latinha aí, rapaz Olha aqui no meio da peça Todo mundo tá dançando Chega a dança da latinha A galera tá chegando Olha aqui no meio da peça Todo mundo tá dançando Chega a dança da latinha E o Brasil tá esperando E a latinha tá vazia A mulherada tá no clima Tá chegando de você A nossa vem devagarinho Que que é, vai Que que é na latinha Vai Que que é na latinha 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 Olha aqui no meio da peça, vai! Chega a dança da latinha, e o Brasil tá esperando Olha aqui no meio da peça, todo mundo tá esperando Chega a dança da latinha, e o Brasil tá esperando E a latinha tá vazia, a mulherada tá no frio Chegando de você, a massa! Que rapaz! Vai que cano, puta que pariu Que que é isso? Vai! Passatio! 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 Passatio!